O ano recém começou, mas o aumento no número de infestações do Aedes aegypti virou motivo de alerta. É que nesta época do ano, o calor e a falta de chuva favorecem a proliferação do mosquito. O estado do Rio Grande do Sul, a Vigilância Estadual, já informou que o número de casos notificados já é maior para a época do ano. Nós normalmente esperaríamos o número de casos, mas lá para final de fevereiro, início de março, e agora nós já estamos com casos positivos. E a outra situação é que o nosso índice de mosquitos que foram encontrados aqui na cidade é maior do que nos últimos tempos. Então, talvez, se a gente não tomar todos aqueles cuidados que nós vamos repetir para todos, talvez tenhamos um número de casos ainda maior. Aqui em Porto Alegre, entre janeiro e dezembro do ano passado, foram confirmados 4.602 casos de dengue e quatro mortes. Mas neste ano, ainda não há nenhum registro da doença na capital. Já no Rio Grande do Sul, no mesmo período, foram mais de 66 mil casos confirmados e 66 óbitos. Além disso, também foram registrados 59 casos de chikungunya e 57 de zika vírus. Nós temos que unir as nossas forças. O poder público não vai conseguir estar em todos os locais. Nós temos um canal de comunicação, que é 156 da Prefeitura de Porto Alegre, que permite que as pessoas, quando identificar situações de risco, principalmente aqueles locais onde tem acúmulo de água, pneus, restos de obras, isso tudo nos preocupa bastante. Lembrando que os 75% dos criadores estão dentro das casas das pessoas. Piscinas, as pessoas acabam viajando, esquecendo aquela piscina descartável, aquela piscina portátil que todos nós temos, ralos, garrafas, pneus, restos de obra. Isso são os locais propícios. Com a temperatura que nem hoje, choveu, encheu de água, calor faz com que aquela larva que está ali vire o mosquito e pique. Para que o número de contaminações não seja tão alarmante em 2023 quanto foi no ano passado, é preciso ficar alerta. Sem os cuidados necessários, um simples vaso de plantas pode virar foco de proliferação dos mosquitos da dengue. No momento, nós não temos nenhum caso confirmado em 2023. Temos três casos notificados de suspeita que estamos investigando. Então, nós estamos com os nossos agentes de combate à endemia. Nós temos mais de 80 agentes de combate à endemia, contando aqueles que estão acompanhando as armadilhas. Deixem eles entrar ou ouçam o que eles têm para dizer. Porque, às vezes, a gente acaba não percebendo os problemas que a gente tem dentro da nossa casa. Então, eles vão apontar situações onde podem ser criadouros importantes e que podem gerar casos de pessoas contaminadas. Lembre-se, infelizmente, ano passado foi o pior momento da história do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre. E nós tivemos o primeiro caso de óbito na cidade. Não queremos perder vidas por coisas que podem ser evitadas com cuidado. Especialistas alertam que os mosquitos transmissores da dengue costumam estar mais ativos entre o fim do dia e o início da manhã. Por isso, é importante usar repelente. Vale lembrar que a pessoa contaminada pode ser picada por outro mosquito e, assim, transmitir a doença para outras pessoas. Pessoas que estão circulando em regiões onde já tem casos confirmados têm que ficar alerta. Se apresentar febre com duração de mais de sete dias, acompanhado por pelo menos dois dos sintomas, como manchas vermelhas do corpo. Isso é muito característico, especialmente aqui no antebraço. A gente observa muito aqueles peteques, pontos avermelhados. A gente também vê pessoas relatando muita dor de cabeça, dores musculares nas articulações, dor atrás no fundo do olho, aquela dor assim intensa, náuseas, vômitos, vermelhidão nos olhos, diminuição de leucócitos, que isso é verificado através do exame de sangue. Isso é característico da dengue. Então, se apresentar dois desses sintomas, procure o serviço de saúde mais perto da sua casa.